Oi, gente, tudo bem? Eu tô no meu quarto. Esse vídeo é um vídeo super rápido. Na verdade, eu tô devendo uns vídeos um pouco mais elaborados pra vocês, mas tá bem complicado, né? A gente recém se mudou e ainda tá tudo muito bagunçado e agora acho que a gente vai se mudar de novo, porque a gente tá em New Jersey e a gente precisa estar mais perto de Manhattan, então provavelmente a gente vai se mudar de volta novamente. Mas é isso. Mas esse vídeo é rapidinho, é sobre um... Todo mundo sabe, quer dizer, o pessoal que me segue sabe como eu sou com essa questão de Natal e de tradições, assim. Sempre que eu falo sobre isso, sobre as tradições natalinas, assim, da minha família, eu falo porque e comento a importância de ter tradições e essas coisas. Então eu vou dar um rápido view sobre isso. Os outros natais eu falei a mesma coisa, comentei um pouquinho das tradições, eu mantenho todo ano, tá? Então são sempre as mesmas, né? Basicamente, pijama de Natal, na semana do Natal tem pijama, que as crianças usam, todos, agora até a gente vai usar também. Casinha do Papai Noel, né? Básico, que inclusive eu tenho. Aqui a gente vai fazer outro vídeo também, todo ano eu faço vídeo da gente montando a casinha do Papai Noel e a gente vai fazer outro também esse ano. Acho que esse fim de semana a gente monta. Cookies de Natal, eu tô correndo atrás, porque sempre é difícil fazer cookies de Natal, principalmente no... sempre dava errado, mas eu procurava, porque o que vale é a atividade em si com as crianças e quando eu digo as crianças eu incluo até os pré-adolescentes também, todos. É... a montagem da árvore de Natal, que é toda a família, né? Monta, principalmente. E o Paulo coloca geralmente a estrela, nesse ano foi um laço. E eu até tô pra tirar a foto daí, eu coloco aí no final do vídeo pra vocês a foto da nossa árvore de Natal, como é que ficou, a família toda ajudou. É... vou colocar também no final do vídeo, porque eu não creio que eu vou fazer um vídeo só. Talvez eu faça um vídeo só sobre árvore de Natal, porque eu tenho várias fotos de quando a gente foi buscar, porque esse ano a gente tem árvore de Natal verdadeira, né? A árvore mesmo. Então, talvez eu faça aí um compilado de todas as fotos e pequenos vídeos que a gente fez nesse dia, quando buscou a árvore de Natal. E daí eu coloco o link aqui embaixo, tá, gente? Se for, foi isso que eu vou fazer. Mas enfim, então a gente tem algumas tradições que a gente mantém todo ano e a gente faz. Esse ano eu incluí mais uma. Por que da importância das tradições, gente? Só falando rapidinho pra vocês. Eu acho o seguinte, que é... a tendência é uma só sempre, né? De todas as famílias. A gente cria os filhos, os filhos vão crescendo, vão ficando adolescentes, vão ficando maiores, vão ter as suas namoradas, logo vão ter coisas pra fazer no dia do Natal, coisas pra fazer, enfim. Então, muitas vezes chega a pontos assim, que o teu filho já tenha 17, 18 anos, que ele vai passar alguns dias fora de casa e você nem vai saber direito onde ele tá. Ele tá na casa dos amigos, enfim. Ele, ela, né? Então, existe um distanciamento natural que ocorre, que é saudável, porque, né? É a época disso, é a época de buscar o mundo, é a época de várias coisas. Então, é saudável esse distanciamento. Só que o que fica, o que permanece no fim de tudo, são as tradições. Então, assim, são momentos que, por exemplo, se o teu filho tá na casa da namorada, no dia 23, ou no dia, é, no dia 23, e a namorada falar, vamos fazer alguma coisa amanhã, ele vai falar, vamos, só que vamos dar uma passadinha na casa da mãe e do pai, que hoje eles vão fazer a casinha do Papai Noel e a gente, você vai ver que eu sempre fiz e tal. É uma coisa que fixa. Então, é uma coisa que, por mais que eles lá na frente, é, saiam, né? Pelo mundo, vão buscar o seu lugar ao céu, né? No mundo, eles vão voltar nesses momentos específicos. Oi, meu amor! Fica aí quietinho. Eles vão voltar nesses dias e momentos específicos pra isso, porque é um momento bom, é uma recordação boa. Então, acho que as tradições aí de Natal, elas trazem a família juntas, sabe? Sempre. E em vários momentos que é legal, que é importante. É... Mãe, eu deixei. A Alice tá aqui comigo. Mas, enfim, gente, tão rapidinho pra mostrar pra vocês, pra eu poder dar que tá todas as crianças esperando. Esse ano, eu fiz uma coisa diferente. Eu fiz 10 dias. Eu ia fazer 10 dias pro Natal. Eu queria comprar um calendário, aqui se chama Advent Calendar, que é um calendáriozinho que vem umas portinhas e, por exemplo, só que isso são 24, se eu não me engano. 24 dias pro Natal. Daí tem a portinha número 1, que você abre no dia 1 de dezembro. Aí tem a portinha número 2, que você abre no dia 2 de dezembro. E cada portinha tem um presentinho, entendeu? E é bem bacana, só que eu não consegui a tempo. Quando eu consegui achar o Advent Calendar, já era tipo dia, sei lá, 10, 7... Tudo bem, deixa eu... Deixa eu... É, já era tipo... Já tinha passado uma semana. Então, eu falei, eu acho que eu vou fazer outra coisa. Aí eu inventei, comprei um saco grande e fiz pras 4 crianças. 4 crianças, né, gente? Incluindo os maiorzinhos. Eu comprei... Eu fiz 10 dias pro Natal. Tipo um countdown, entendeu? Então, 10 dias. A gente começou no dia 14. Então, aqui dentro desse saco tem 40 presentinhos pequenininhos de Natal. Mas, gente, é presentinho assim, pequenininho. Tipo, é uma lembrancinha, entendeu? Tipo, é um... Sei lá... Ah, foi um copo de Natal, né? Cada um ganhou um copinho. As meninas ganharam uma meiazinha de Natal. Aqui são coisas que eu compro na Dollar Tree. Tem aí o vídeo da Dollar Tree. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem muita coisa na Dollar Tree aqui. Mas também, gente, são... Os meus são 4 filhos, né? Você fala, ah, mas daí é fácil porque aí é tudo 1 dólar e tal. Mas, gente, são 4 filhos. Então, às vezes você que tem 1 ou 2, é bem mais fácil fazer. E às vezes pode até comprar um pouquinho mais. Mas é sempre só lembrancinha. Tipo, é só um... Um coisinho de tinta. Aqueles estojinhos pra tinta. Ou uma massinha. Ou uma coisinha pequenininha daqueles que eles compram. Tipo, sabe? Um chaveirinho. Ou... Enfim, coisa assim. Coisa pequena, mas com um cantidão de 10 dias. Então, sempre depois do café da manhã, eu levo esse saco pra sala, com os 4 filhos na sala. E falo, bem, hoje é o dia counting número 6. Então, faltam 6 dias pro Natal. Então, eu abro a sacola. Né? Vou abrir aqui pra vocês darem uma olhadinha. Eu abro a sacola, pego 4 presentinhos. Eu embalei. Eu embalei assim, em sacolinha, tá, gente? Então, eu vou mostrar, por exemplo, um. Um deles ganhados no negócio de comer do Natal. Por exemplo, um. Ó. Tá vendo? Esse aqui é um livrinho. Eu embalei uns saquinhos que também tem na Dollar Tree. Ó, é uns saquinhos de Natal. Tá vendo? E esse aqui é um livrinho de Natal. Na verdade, a caixinha veio dois. Então, aí, já... Eu pus um pra cada menina, né? Desses livrinhos. E daí, óbvio, isso tem que ver pela idade, né? Então, por exemplo, muitas vezes os meninos não ganham as mesmas coisas que elas. Obviamente, pela idade. Então, eu sempre procurei assim. Mas, enfim, são... Ó, vou mostrar pra vocês. Agora tem pouco, né? Porque falta poucos dias. Já não tem mais 40. Mas, ó. Dá uma olhada. Tá vendo? Ó. Esse. Esse aqui é docinho. Esse aqui é docinho. Ó. Aí tem isso aqui. Ó. Tá vendo? É tipo aquele de pintar, sabe? Ó. Tá vendo? Então, é isso, gente. Eu fiz agora uma nova... Uma nova tradição de Natal. Que eu quero fazer todo ano. Eu quero fazer 10 dias pro Natal. Esse é o nome dessa tradição. 10 dias pro Natal. Então, eu vou contando, né? 10 dias. Começa o dia 14. E daí, dia 14, eu dou os presentinhos pro 4. E é justamente com esse intuito, depois, né? Que eles estiverem na casa dos amigos, ó. 10 dias pro Natal. Então, venha pelo menos pra pegar o teu presentinho. Entendeu? Aí eles voltam na casa dos amigos. Eu vim só pra abrir o presente. Pelo menos. É. Eu dou um beijo, um abraço. Volta pra casa do amigo. Entendeu? Porque os meus filhos já estão grandes. Já estão ficando... Se tornando esse tipo de criança, né? Ou de, enfim. De adolescente. Jovem. Enfim. Que ficam na casa dos amigos, né? Que ficam aí, né? Querem ficar 2, 3 dias lá. E eu não tenho muito controle. Então, nessas épocas, é bacana você ter alguma coisa que faça eles, pelo menos, dar um pulinho em casa. Dar um oi pra você. E, gente, é óbvio. Ah, mas, nossa, ele vai tá, tipo, com segundas intenções. Gente, te digo, é uma coisa que marca. Entendeu? Então, assim, hoje pode dar a impressão. Ah, eles só vieram aqui por causa do presente. Gente, não é assim. Sabe? Marca, marca. É uma coisa que eles vão contar depois pros filhos dele. Olha, a mãe... Mesmo depois de eu velho já, já praticamente tendo filho, a mãe sempre fazia, tá? Os 10 dias, né? A avó sempre fazia contar pros filhos deles depois. Então, eu acho que é uma coisa... É uma coisa que eu penso e eu acho que é uma coisa legal. E é isso, gente. Tá? Vai ter mais vídeo. Eu quero ver se eu consigo subir meio que todos ao mesmo tempo e eu boto o link aqui embaixo, tá? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto